Oi gente, tudo bem com vocês então? Hoje o vídeo é... Hoje o vídeo é... Mostrando a cidade... Gente, a cidade... Eu perdi ela porque tipo... Eu... Gente, eu entrei no Nether com vocês um dia Mas eu vou mostrar esse vídeo e vou explicar pra vocês nesse vídeo Eu me perdi no Nether Então as minhas tochas não adiantaram E aí eu não pude... Fazer as coisas Então a gente vai criar um novo mundo juntos E gente, tem um portal do Nether aqui Que a gente não vai entrar Porque eu já entrei com vocês E eu não quero entrar de novo Então bora lá Gente, vamos pra casa A casa é bem convincente Porque ela tem dois pontos E é muito legal Porque tipo... Se tem um tapete vermelho aqui Se pudesse colocar pelo menos A gente ia passar assim igual na passarela E as portas abertas Mas a gente tem que fechar as portas Pra ninguém... Pra ninguém entrar Aqui é minha cozinha Meus cozinheiros Mais de mão cheia, gente Aqui é... Minha sala de jantar Aqui é o portal do Nether Que fala que eles fez Gente, tem uma porta aqui Não tem Ah é, não tem porta por aí Aqui é meu quarto Que é uma baladinha Isso daqui é um zumbi, né gente Porque tipo assim Eu gosto de zumbi nas baladas Então, né É uma coisa boa Então, gente Aqui é a minha sala Que é um lugar pra conversar E aqui é a minha sala O lugar pra conversar Que é o livro Debaixo da escada Aqui é... Outro... Uma televisão Uma outra televisão Gente, o que é isso? Espera aí Eu tenho que almoçar a luz Ah, é o outro quarto Gente Espera aí Que eu vou aumentar a luz E fazer assim Esse quarto está meio iluminadinho E dentro daqui também Então, gente Foi isso Não, não foi isso, gente Aqui É o próximo Que a gente Então foi isso Que eu expliquei pra vocês Mas, gente Que pena Que pena mesmo Que eu Tenho o maior esforço Pra fazer isso Pra mostrar pra vocês Porque esse é meu novo canal Um novo Um novo canal Gente, vocês estão vendo O Natal Gente, é que é meu Assim, né Pelo Então, gente Vocês estão vendo A Natal Então É Vamos lá Pra cima Agora, gente Que eu construí Gente Essas casas Esses mundos Faz tempo Que eu vou vir aqui Porque tipo assim Minha mãe De instalar o Minecraft Gente Eu tenho um negócio Pra vocês Se alguém Abaixar o Minecraft Pagar pra vocês Se vocês Se vocês Se vocês desabaixarem Não vem pago Gente Isso é muito legal Então Não Vou cortar o boneco Eu vou virar Minha Piscina Minha Minha piscina Eu vou dar um tibum Nela Pra vocês verem Ai, gente Eu vou Por diferente Aqui Que eu não mostrei Minha Carinha O boneco Ele baixou Oi Vamos lá Eita Gente Eu andou devagar Agora a gente vai voar E te Pum Oi, gente Tô me afogando Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Não Vou levar aqui Gente E eu vou Piscina Gente Pra quem não assiste Os Lucas Por favor É muito legal Gente Oi, gente Meu cabelo Atrás Que lindo Todo roxo É homenagem Júlio Menino Oi, gente Oi, gente É Vamos lá Eu mostrei a casa Pra vocês Vamos lá Vamos construir Alguma coisa Gente Eu acho Que Deve ser Construindo E eu sei Como é que Constrói Só que Tipo assim Gente Eu acho Que o vídeo Tá muito longo Então 6 minutos E 29 E 30 minutos Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostarem Deixem seu like Aperte no sininho E as notificações Pra não perder nenhum vídeo E se inscreva no meu canal Um beijo Tchau 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 Alô, 11 dias.